Mil Réis, 1939. Período Réis da República, 1889 a 1942. Circulação normal. Moeda em alumínio bronze com bordo serrilhado, peso 6,67 gramas, diâmetro 24,4 milímetros, espessura 1,9 milímetros. E vocês estão vendo aí a borda com estrias. Ou serrilhada, né? Está aí o nosso amigo Eitobias Barreto. Aqui vocês têm aí o Dístico Mil Réis, 1939. Foram cunhadas 9,586,000 unidades. Casa da moeda do Rio de Janeiro, né? Aqui no nosso Brasil. Nós estamos na semana do Dia dos Pais. Eu aproveito para parabenizar todos os pais do nosso país. Que sejam felizes. E domingo vai ser a grande festa do Dia dos Pais, né? Então, felicidades a todos. Tobias Barreto de Menezes, brasileiro, sua ocupação, filósofo, poeta, crítico e jurista. Nasceu em 1839 e faleceu aos 50 anos em 1889. Vocês notem aqui, abaixo do nome Tobias, a data de 1839 a 1939. Esta moeda é alusiva ao centenário do seu nascimento. Aqui do outro lado, perto do nome Barreto, na direção da letra O, vocês veem aí a marca, né? A marca é justamente da pessoa que fez o desenho, assinou aí o desenho deste lado aqui da moeda. Então, está aí a logomarca aí. Tobias Barreto tinha uma biblioteca com 437 livros. Dos quais 102 eram alemães. Após sua morte, o governo de Pernambuco encaminhou para a faculdade de direito todo o acervo, né? Faculdade de Direito do Recife. Então, essa mudança aí na sua biblioteca. Mas, pô, 437 livros naquela época e 102 em alemão. O homem realmente era estudioso, hein? Então, essa marca aí. Que vocês veem o BR, né? Deixa eu focar mais aqui. É de Benedito de Araújo Ribeiro. É de Benedito de Araújo Ribeiro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esta novidade do canal Mauro C. de Jesus. e aguardem novidades. Mais uma vez, parabéns aos Dias dos Pais. Um grande abraço. 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 Obrigado.